Antes de eu entrar para a orquestra eu imaginava uma coisa para a minha vida Aí depois que eu comecei a estudar, mudou completamente, sabe? Eu quero, pretendo, né? Fazer faculdade de música, continuar essa carreira mais para frente O que você vai fazer tem alguma... exige algum esforço, né? A gente treina muito, então dá muita bolha, muito calo, isso dói, mas no fim sempre... Nossa, vale muito a pena! Antes de eu entrar para a orquestra eu nem tinha muito conhecimento sobre a música erudita Não tinha muito... não sabia muita coisa Aí depois que eu entrei eu conheci mais esse mundo novo e assim, eu me apaixonei Então isso para mim é incrível, é o que eu mais quero, assim Oi, meu nome é Larissa, eu participo da Orquestra Jovem de SES Minas É uma experiência muito boa, então venha participar da Orquestra Jovem de Divinópolis Inscrições de 2 a 16 de julho É isso aí! Obrigado! 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 Obrigado!